Olá amigo bom dia aqui quem escreve para você é um homem injustiçado eu fui colocado para fora da minha própria casa da pior maneira possível a minha esposa me botou para fora de casa Angela sou eu Tiago você não deu chance de eu me explicar você não quis saber de me ouvir simplesmente acreditou no que você viu e me botou para fora de casa amigo do rádio você dever é uma coisa agora você não dever estar pagando por algo que você não fez é ruim demais eu vou te contar para você entender e essa é uma forma que eu tenho de me explicar para minha esposa e falar que eu quero voltar para casa o que ela viu não foi o que ela pensou nunca trai minha esposa mas ela Lucas não quer saber de conversa comigo Angela já que você não me deu oportunidade de esclarecer esse mal entendido eu faço questão de expor a nossa vida no rádio para Altamira e o mundo todo ouvir e saber que eu te amo amigo Lucas toda vez que eu saio do trabalho eu costumo parar no espetinho que tem na esquina e como dois três espetinhos tomo uma cervejinha e vou para casa não sou de bagunça de jeito nenhum nós moramos em um condomínio tá e é uma casinha tem uma casa sala quarto bem arrumadozinho acontece amigo que teve um dia que eu saí com um colega meu do trabalho e paramos nesse bendito espetinho para comer o espetinho e tomar uma cervejinha moça mulher lá vende uma cerveja geladinha ela bota o isopor e aí bota o gelo por cima quando eu saio chega tá cinzenta a cervejinha e nós olha com o espetinho e de lá Lucas nós começamos a tomar essa cervejinha eu costumo tomar duas no máximo três só que esse dia nós exageramos e aí eu passei dos limites eu reconheço aí esse meu colega que é sem vergonha disse meu filho bora com lá onde é lá no VAR tá tá bom o que é que tem lá não moça a gente pede tira gosto lá e toma uma cervejinha bora e eu de lá Lucas era para mim ir para casa pois eu fui lá para esse tal de VAR tá bom e tomei cerveja e toma aqui toma ali comecei a ficar animado e meu colega todo para frente rapá Lucas e eu cana e ele disse bicho tem um forrozinho hoje ali bora lá não moça tu é doido aqui é para casa não moça a gente passa só lá ver como é que tá isso já era umas onze horas Lucas pra tu ver o tanto que o inimigo é sujo e onde é que se bem que moça só pertinho de vinho tá tá bom tá bom e aí Lucas fomos lá ele pagou meu ingresso a gente entrou rapaz e pensa numa bagaceira e boi é bonita e o pau trouxendo em forró é até umas horas e eu tô pra frente só que sempre dá aquele estralo na cabeça do homem casado epa não é pra você tá aqui só que quando esse estralo veio já eram as duas horas e eu ratarrar muito doido moça eu misturei cerveja tomei um negócio de um gin fiquei doidão só que eu olhei no relógio e disse rapaz sabendo uma coisa isso aqui não é lugar pra mim não eu vou pra casa falei com meu amigo Lucas e fui embora pra casa mas o álcool foi subindo pra cabeça eu fui ficando doidão bicho eu fiquei ruim quando eu chego no condomínio é uma vila Lucas a vizinha que é viúva que mora só ela inventou de pintar a parede da casa dela da mesma cor da nossa aqui que é parede com parede sabe pra não ficar uma cor diferente da outra a mesma coisa e eu bebo bicho eu não sei se a vizinha esqueceu de fechar a porta eu não sei eu sei que eu achei que era minha casa e eu vou tonteando aqui no pé ali peco lá cai e não cai eu passo a vista assim tudo trovo aquele vulto a vista embaçada eu vejo a parede que nem a parede da minha casa lá eu achei que era minha casa e aí Lucas eu bati no trinto da porta tava aberta eu fui achando que era minha casa entrei como eu sabia que minha mulher era braba eu disse não vou nem acender a luz eu vou deitar por aqui mesmo no sofá e durmo por aqui mesmo e a vizinha também tem um sofá na sala dela que fica na mesma posição que o nosso lá moça eu achei que era minha casa deitei no sofá fiquei lá na sala e aí Lucas eu apaguei achando que era minha casa quando foi mais ou menos assim em seis seis e meia eu acordei com uma dor de cabeça com uma ressaca quando eu abro o olho eu eu vejo Lucas que é estranho não aqui não é minha casa levantei ai meu Deus do céu onde é que eu tô ai eu olhei assim pro sofá e lembrei que era a casa da vizinha porque ela sempre deixa uma coberta vermelha né uma capa vermelha no sofá dela eu olhei e disse meu Deus do céu entrei e fui no quarto da vizinha na casa da vizinha olhei ela tava no quarto o quarto tava fechado e a central já tava ligada e eu ali na sala eu disse vixe eu vou pra casa antes que essa mulher acorde e me veja aqui acho que eu vou querendo roubar alguma coisa só pra tu ver o tanto que o diabo é sujo ô Lucas o cão é sujo demais o cão ele quer acabar com a vida da gente quando eu bato a mão no trito da porta pra abrir a porta e sair na hora que eu boto a cara fora minha cara inchada de dormir ressaca pra dormir no sofá ali moço achando que era a minha casa errei de casa quando eu boto a cara fora adivinha a primeira cara que eu vejo a minha esposa tava com a vassoura na mão varrendo ali um pedacinho da calçada e olha e me vê saindo daquela casa ah Lucas Pontes miserável desgramado eu te mato até eu sabia que tu não prestava Lucas calma mulher tem paciência não é o que você tá pensando que não é o que seu vagabundo tu tá dormindo com essa cachorra eu sabia essa amizadezinha de vocês tava estranha eu te mato Lucas e caminhou pra cima de mim com um cavo de vassoura e aí eu tranquei a porta e ela batendo tentando arrombar isso a vizinha escuta lá do quarto meu Deus do céu tão roubando minha casa socorro quando ela me vê e ela sai correndo só de toalha o que você tá fazendo aqui e a minha mulher vai e arrebenta a porta quando arrebenta a porta vê eu em pé naquela sala e a vizinha que saiu correndo do quarto coitada inocente sem saber de nada só enrolada de toalha minha mulher não contou conversa abarcou nos cabelos dela sua vagabunda eu te mato e foi uma confusão Lucas do céu meu amor não tem nada a ver com isso eu entrei na casa errada que caso errado o que seu segurei minha mulher juntou os outros vizinhos foi uma confusão dos diabos quase que ela mata a vizinha coitada ré moço não tinha nada a ver ela acha que eu tinha dormido lá e que eu tava tendo um caso com essa vizinha Lucas a minha mulher não contou conversa não quis saber de explicação quando ela se acalmou um pouco porque o tempo todo ela queria me matar e jogando quebrou tudo dentro de casa vaso panela roubou tudo de mim pra tu ter uma ideia até o burjão amassou esse dia foi confusão ela me botou pra fora de casa me mandou embora disse que eu não presto não sou homem eu não sei se ela já mudou de lá porque ela ficou de mal com a vizinha rolou um pau doido entre as duas cara eu não fiz nada bicho o meu erro foi tomar cachaça e de lá não ir pra casa ir pra outros lugares mas eu não traí minha esposa ela acha que eu tava tendo um caso e que eu dormi lá com a vizinha foi uma pura coincidência meu amor Angela eu tô morrendo de saudade de você meu bem eu sei que você tá me ouvindo você não quis explicação e não acredita em nada do que eu falo na verdade você nem me deixou falar você me botou pra fora de casa você me expulsou eu amo você eu nunca traí você meu amor o que você viu foi uma pura coincidência eu não dormi lá eu errei de casa Angela pelo amor de Deus eu errei de casa a parede é branca que nem a nossa eu fui entrar achando que era a nossa entendeu dormir no sofá a vizinha a vizinha não tem nada a ver com isso coitada velha inocente ô Lucas deu tudo errado Lucas eu eu tô sem minha mulher eu tô mal eu não consigo trabalhar mais eu não consigo comer direito eu só penso na Angela se eu tivesse errado tudo bem se eu tivesse traído tudo bem eu iria aceitar porque eu tava errado e tinha que colher aquilo marreu bicho eu sou inocente como é que eu vou pagar pela coisa que eu não fiz simplesmente errei de casa bebo demais e o azar foi que eu acordei na hora que eu abri a porta minha esposa tava bem na porta eu saindo da casa da vizinha e a vizinha é uma viúva bonita a vizinha viu Lucas mas eu nunca não ela sempre foi minha amiga assim a gente conversar mas eu nunca meu amor me entenda eu não te traí eu tenho certeza que isso foi a armação do demônio pra separar nós dois porque o diabo rei pra matar roubar e destruir e ele quer acabar com o nosso casamento não deixa não amor deixa eu voltar pra casa eu tô mandando essa carta porque tu não deixou me explicar então eu vou me explicar pro mundo inteiro quem souber da história vai saber o que realmente aconteceu eu não sou safado eu não traí você eu quero voltar pra casa Ângela se você tiver me ouvindo meu amor pelo amor de Deus me diga você me perdoa por eu ter saído não traído não mas uma cervejinha eu tomei tu sabe que eu não sou homem de farra deixa eu voltar pra casa meu amor por favor eu sou o Tiago teu marido mecânico sou eu pode falar Lucas não tenha medo não eu tô aqui pra botar pra fora jogar no ventilador o que aconteceu e buscar as pazes com minha esposa que eu tanto amo o meu mundo acabou Lucas meu mundo não tem mais sentido tá tudo preto e branco eu amo essa mulher só tem olhos pra ela meu amor deixa eu voltar pra casa vamos embora tocar nossa vida realizar nossos sonhos me ajude pelo amor de Deus Lucas eu sou um homem desesperado eu preciso conquistar minha esposa e fazer com que ela me perdoe e entenda que foi tudo mal entendido leia minha carta no ar pelo amor de Deus e se ela estiver ouvindo que ela entre em contato comigo Ângela eu te amo eu te amo Ângela Lucas essa história aí tá mal contada era mais fácil ele ter marcado logo um esquema com a vizinha passar do rodo na vizinha aí ele ia contar uma mentira dessa aí a mulher ia acreditar como se isso aí tiver acontecido mesmo foi engano a mulher não vai acreditar então se você mente a mulher acredita se você falar a verdade a mulher não acredita fato Lucas é o seguinte bicho é mudou agora o nome de safadeza foi agora o nome de safadeza é erro de endereço é o meu amigo Lucas Ponte bom dia é o Leandro Brau rapaz que confusão feia é essa rapaz eu já não gosto de morar em vila com a confusão dessa daí é que eu não quero mesmo porque vai que um dia eu erra a casa também rapaz ele disse que quando o cara paga por algo que fez ele entende mas pagar por algo que ele nunca fez ele disse que errou foi bebo entrou na casa errada e por azar pra azar dele ele quando abriu a porta de manhã deu de cara com a mulher dele será se realmente ele errou de endereço ou será se ele tá querendo não eu acho que ele tá falando a verdade bom dia Lucas Ponte essa história tá muito mal contada quem é que deixa a porta da casa aberta e outro esse homem não tinha nada que tá na festa não que respeito ele tem pela esposa dele esse amostradinho bem feito dá pra madeir o errado esse negócio Lucas bom dia essa história aí tá muito mal contada com esse negócio de que ele bebeu muito aí foi embora e errou de casa que nada rapaz conta outra quem é que vai acreditar numa coisa dessa aí agora vem botar a culpa de cachaça ele disse que bebo cego as parei tudo branco ele entrou foi na cada vizinha viúva bom dia Lucas Ponte oh que dó oh que dózinho do rapaz volta Ângela pra ele fia perdoa ele e se for o mal da cachaça ele não fez isso contigo não eu tenho certeza que ele não fez não volta pra casa não faz isso não que sempre o cachaceiro é desgraçado não faz isso com o pobrezinho não perdoa ele perdoa ele perdoa ele perdoa essa vez e presta atenção mundo aqui é minha opinião aqui é a preta o cachaceiro é desgraçado ele nunca fez isso não na tua vida mulher perdoa ele pelo amor de Deus mesmo nessa vez perdoa bota o bichinho pra dentro de casa e presta atenção tá bom aqui é minha opinião um cheiro um anjo pra tu perdoa minha filha o cachaceiro sempre o cachaceiro é ser vergonha mas ele errou a casa ele dormiu foi no sofá se ele tivesse dormido na cama eu não dizia nada mas ele dormiu foi no sofá a porta tava aberta se tivesse fechado talvez ele não tinha nem entrado tinha dormido na calçada olha aí que nem um cachorro eu fiquei tá bom o cheiro eu também fiquei com pena do rapaz eu não vou mentir pobre coitado rapaz dormiu no sofá o bichinho não sente olha Lucas Ponte aqui é o tatá Terezinha moça essa versão dele aí nem ele tá acreditando nele essa daí ele não consegue pegar mais nem com nem com aquela sorvete de morango ele não consegue pegar ela mais tchau marculino tu fez seu marcar feio mesmo tchau vai consertar carro que é o teu trabalho rapaz ele disse que rapaz ele tá pagando por algo que não fez rapaz meu amigo Lucas você tá se perdendo nessa rádio você tem que ir pra Hollywood entendeu você tá se perdendo nessa rádio você é um ótimo ator você tem que ir pra Hollywood meu amigo tem que interpretar meu irmão tem que entrar na história bom dia Lucas Ponte é meu amigo mais um homem justiçado hein meu amigo pelo amor de Deus rapaz por causa da besteirinha rapaz só porque o cara foi tomar uma cerveja na casa da vizinha rapaz o cara não fez nada não rapaz essas mulheres vão te falar eu julgo o cara só por causa da cervejinha ô meu Deus do céu vou te falar deixa o rapaz tomar cerveja com a vizinha moço não ele disse que entrou foi enganado entendeu quando ela arrebentou a porta a vizinha correu do quarto bichinha só enrolada de toalha com medo sem saber o que estava acontecendo aí foi que ela ficou brava mesmo porque ela viu a vizinha de toalha e ele ali ela disse pronto os dois estavam juntos mas foi apenas uma grande coincidência ele disse aqui Lucas bom dia Lucas essa história aí está muito mal contada volta Angela pro homem pelo amor de Deus aqui quem está falando é a Adriana atravessando a 13 Brasil volta ou não volta ô Lucas Ponte bom dia dá mais o cara errar o lugar da casa né dá mais ele errou mesmo tá certo que ele errou pra dormir com a vizinha aí ele falou que ele tinha dormido no sofá mas só depois que tivesse já terminado o relacionamento essa mensagem é pra ele o cara não erra o lugar da casa dá mais o cara erra o lugar da própria casa que ele mora com a mulher o moço 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 e aí dormiu no sofá o pobre não foi nem no quarto é Ângela rapaz perdoa o bichinho o bichinho tava bebo entrou na casa errada tem bebo que faz suas artimanhas mesmo perdoa o bichinho o bichinho deve tá falando a verdade perdoa ele Ângela perdoa que o bichinho deve tá inocente nesse negócio aí aqui é o amigo do gago da sua menina rapaz eu só sei que ela botou conversa botou ele pra fora ó mentira doida quanta outra amigo tu entrou na porta foi porque tu quis tu passou foi a noite com a viúva aí aí abriu a porta cedinho deu de cara quanto a mulher se ela não tivesse visto aí ia passar batida né bem feito não aceita não Ângela esse safado ele tava era com vontade de entrar na cada vizinha e aproveitou da cachaça pra fazer isso contigo bem feito deixa ele pra lá Ângela que ele não vale é nada rapaz sem vergonha será se esse cava tem coragem de expor a vida dele assim num rádio ao vivo pra contar uma mentira eu acho que não eu acho que rapaz porque se ele tivesse errado a consciência dele ia pesar né mas ele fez questão de falar a história dele aqui diz que errou de casa que dormiu foi no sofá ô rapaz ô Luca fala pra ela perdoar ele que isso acontece mesmo eu conto a história eu tava lá morando em Goiânia mora numa vila era cinco casas tudo uma cor só olha aí a minha era a primeira a do vizinho era a segunda o vizinho passou de manhã cedinha ele saiu no portão quando ele voltou ele abriu a minha porta e entrou pra dentro ele chegou no meio da sala olha aí ele viu que não era a casa dele olha aí rapaz aí eu falei não vizinho não esquenta isso acontece e a gente lá também deixava a porta dormir só no trinco ninguém fechando que é tudo trancado o portão tudo murado ah não então eu tô acreditando no Thiago agora então é verdade o rapaz tá falando a verdade viu tá ouvindo Angela acontece bom dia meu amigo Lucas se o cara fez ou não fez agora tá complicado pra ele né vai pagar o preço dessa cachaçada fazer logo a passagem dele aqui ele disse que é injustiçado mal contado mal contado a história tá mal contada será amiga e Lucas como diabo que essa mulher dorme com a porta aberta agora bem aí talvez esqueceu Lucas Ponte bom dia sou eu a Luzia aqui do Brasil Novo essa viúva era combinada pra botar ali dentro de casa será amiga rapaz moço fala pra mulher voltar com esse ano ah pô eu voltava eu voltava e saia pra rua e dormia na casa do amigo aqui é a Sabrina do Jardim Oriente rapaz olha o sorriso de deboche da Sabrina olha rapaz moço fala pra mulher voltar com esse ano ah pô eu voltava eu voltava e saia pra rua e dormia na casa do amigo aqui é a Sabrina do Jardim Oriente a mulher falou agora que acontece mesmo que já entrado na casa dela enganado meu Deus do céu que mulher doida dormi com a porta aberta essa tem coragem viu história mal contada desse homem volta ou não volta tá